A Justiça Russa considerou culpados os oito manifestantes acusados de violência durante os protestos anti-Putina em 2012 e o verdicto previsto para segunda-feira pode ser pesado. 30 pessoas no total estão acusadas no âmbito do caso Bolotoneia, o nome do lugar no centro de Moscou, onde eclodiram os confrontos com a polícia a 6 de maio de 2012, contra a nomeação no dia seguinte de Vladimir Putin para um terceiro mandato. A maioria dos acusados são cidadãos comuns que não pertencem a qualquer movimento político, embora também o líder da frente da esquerda, Sergei Udatsov, seja um dos visados por desordem organizada, um crime punido com pena que pode ir até aos 10 anos de trabalhos forçados ou prisão. No exterior do tribunal, centenas de pessoas manifestaram-se e a polícia fez novas detenções. A política de repressão instalada pelo regime, que inclui leis restritivas e prisão para críticos e ativistas contra o poder, é agora exemplarmente aplicada.